Os lobisomens são criaturas que estão marcadas para sempre na nossa cultura, isso todo mundo sabe né, inclusive também a Marvel tem o seu próprio lobisomem, o tão conhecido Jack Russell, aquele do especial do Disney Plus que um monte de gente curtiu aí, o famoso Werewolf by Night né, assim que é o nome dele nos quadrinhos. Mas o que muita gente não sabe é que ele não é o único lobisomem do universo da Marvel, tem outros e que são talvez até mais poderosos do que o próprio Jack Russell. Então no vídeo de hoje você vai conhecer os 9 lobisomens da Marvel ranqueados por nível de poder, quem é o lobisomem mais forte de todos? Veremos aqui nesse vídeo de hoje, então deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. Lembrando que o lobisomem deve chegar mais aí no futuro da Marvel, deve aparecer em alguns filmes também, talvez a Marvel esteja planejando os filhos da meia noite com o Cavaleiro da Lua, com o Blade, como o Toqueiro Fantasma e o próprio lobisomem né, se não for o Jack Russell, alguma outra versão que talvez veremos aqui nesse vídeo, então se liga só. Número 9 temos o Grigori Rousseff. O Grigori Rousseff é o antepassado do lobisomem original, o Jack Russell. Ele viveu na Transilvânia por meio do século XVIII. Ele se transformou em lobisomem por um mero acidente. O que aconteceu é que o Grigori foi se vingar do próprio Conde Drácula, por ter matado a sua esposa. Ele então consegue enfiar uma estaca no coração do Drácula, e joga ali depois o Drácula no seu caixão em um rio. Depois disso ele encontra uma mulher que estava presa no castelo do Conde Drácula, e decide salvá-la. Só que ele não contava que essa mesma mulher era na verdade uma lobisomem, que acabou infectando o Grigori com a licantropia. A habilidade de se transformar em um lobisomem. Inclusive passando essa maldição da licantropia através da geração da sua família. Apesar de ter uma história interessante, nós nunca ficamos sabendo do verdadeiro potencial do Grigori em sua forma de lobisomem. Não sabemos absolutamente nada sobre a verdadeira extensão dos seus poderes. Por isso então ele fica aqui na posição mais baixa desse ranking. Número 8 temos o Steve Rogers. É uma das transformações mais diferentes que temos. Pois é, o Capitão América já se transformou em um lobisomem. Depois dele se envolver em algumas pesquisas sobre mutações, O Steve Rogers acabou se transformando em um lobisomem também. E um lobisomem bem poderoso, diga-se de passagem. Ele realmente pode ser considerado como um dos lobisomens mais poderosos da Marvel. Afinal, quando o poder da licantropia se uniu também ao soro do super soldado, Surgiu um dos monstros mais roubados da Marvel. O motivo do Capitão estar abaixo, quase no início da lista do nível de poder, É porque essa ideia não foi muito explorada de verdade na Marvel. Temos apenas essa história, que é bem curta nos quadrinhos. Ou seja, não teve o maior tempo de desenvolvimento, Para o personagem se tornar, quem sabe, o lobisomem mais forte da Marvel. Lembrando que eu tenho um vídeo inteiro aqui no canal, Que conta essa história completa. A história do dia que o Capitão América se transformou em um lobisomem, Acabou encontrando com o Cable, com o Wolverine e etc. Deixar o link aí depois você assiste lá. Número 7 temos o John Jonah Jameson III. Se você é fã do Homem-Aranha, com certeza já ouviu esse nome antes. O John Jonah, ou J.J., é o filho do famoso J.J. Jameson, O chefe do jornal que odeia o Homem-Aranha. Por mais que hoje em dia ele seja um personagem bastante esquecido, Nos anos 70, cara, o filho dele, o John Jonah, Foi muito importante nas histórias do Homem-Aranha. O John Jonah era um astronauta e um cientista experiente e bastante renomado. Só que depois de ser enviado em uma missão secreta na Lua, Onde ele precisava coletar algumas rochas lunares, Ele acabou encontrando uma rocha diferente de todas as outras. E então ele decide ficar com essa rocha para ele como uma espécie de lembrança. Quando então ele volta para a Terra, Ele começa a usar a rocha como um pingente, um colar. Só que em uma noite de lua cheia, A pedra fez com que ele se transformasse em uma espécie de lobisomem. Assim então ele se tornou o personagem conhecido como Homem-Lobo. Por mais que essa origem seja muito de esquisita, O John Jamerson participou de diversas aventuras como Homem-Lobo. E chegou até mesmo a ser amigo do Mórbils em algumas histórias ali, Para derrotar o Homem-Aranha. A principal vantagem do John é que ele não é um lobisomem comum, Como a maldição da licantropia. Então ele não tem as mesmas fraquezas de um lobisomem comum. Por exemplo, fraqueza contra uma bala de prata ou estacas. Para ele não passa de um objeto comum, Que vai ferir ele por alguns instantes, E depois ele vai conseguir se regenerar. Número 6 temos Wolfsbane. Conhecida como Rainy Sinclair, A Wolfsbane é uma das poucas lobisomens que não ganharam seus poderes, Graças a uma maldição também da licantropia. Na verdade, ela é uma mutante com um gene X, E é graças a esse gene X, Que ela consegue se transformar em uma lobisomem, E ganha vários outros poderes com isso. Ela foi uma das primeiras mutantes a fazer parte dos novos mutantes, E é considerada como uma das mais poderosas da equipe. Ela também fez parte de outras equipes famosas, Como os próprios X-Men, X-Force, X-Factor, Que são ambas variações dos próprios X-Men. Por mais que ela não seja um lobisomem muito tradicional, Que tem o lance da licantropia, essa maldição, Ela se mostrou muito poderosa, E com habilidades muito interessantes. Por exemplo, ela consegue criar uma matilha, De 5 outros lobos, A partir dela mesma. Ela meio que consegue criar outros clones dela, Então ela se divide em 5, E ela também consegue controlar perfeitamente, As suas transformações, E também não precisa de uma lua cheia, Para se transformar ou perder os controles. Número 5, Jake Gomez. O Jake Gomez é a nova versão do lobisomem tradicional da Marvel. Ele é uma espécie de reboot, Com um novo personagem, né? O Jake tem as suas origens enraizadas, Nas antigas tribos indígenas dos Estados Unidos. Então ele tem todo um passado místico com esses povos. E em suas histórias, Vemos como um garoto um pouco mais jovem, Lida com a maldição da licantropia, E como ela afeta a sua vida comum. A ideia é que Jake seria muito mais poderoso do que o Jack Russell, O lobisomem original da Marvel. Sendo então muito maior e mais forte também. Mas como é um personagem tão novo assim, Ainda não foi mostrado o seu verdadeiro potencial, E tudo que ele pode fazer, Por mais que ele seja bem poderoso, né? Afinal, Ele é mais poderoso do que os outros lobisomens comuns, Mesmo sendo um personagem mais novo. E cara, Olha o tamanho desse bicho. Obviamente, Ele venceria todos os outros anteriores. Em número 4, Temos o Jack Russell. Jack Russell, como muitos de vocês sabem, É o primeiro lobisomem da Marvel, né? O mais famoso dos quadrinhos da Marvel. Por causa de tantos anos de história, Ele foi o mais bem desenvolvido, Entre todos os outros lobisomens que apareceram até aqui. Ele contraiu seus poderes graças, A herança maligna da sua família. Como eu mencionei no começo do vídeo, Em suas primeiras histórias, Ele não conseguia controlar as suas transformações, E acaba se transformando em um monstro insano, Com sede de matar. Só que com o passar dos anos, Ele aprendeu a controlar 100% dos seus poderes, Inclusive se transformando quando ele quer, cara. E ainda mantém a sua mente intacta, Sendo responsável inteiramente pelos seus atos. A gente viu um pouquinho dele, No especial de Halloween, Da Marvel. Era esse lobisomem que estava lá. Ele pode ser considerado, Como um dos monstros mais fortes da Marvel. Muito disso, Graças ao seu fator de cura, Que também é muito poderoso. É claro que ele não é como o Wolverine, Ou o Deadpool, Mas mesmo assim, Ele já conseguiu se curar, Depois de ter a sua cabeça estourada, Esmigalhada pelo Deadpool. Além de ter participado de inúmeras equipes, Ao longo desses anos, Como a Legião da Noite, Os Filhos da Meia Noite, Os Might Sons, E etc. Número 3, Guarda Lobisomem. A gente sabe que os lobisomens, São bem poderosos, Agora imagina uma legião inteira, Desses monstros. Em uma história do Cavaleiro da Lua, Com os Vingadores, Vemos vários lobisomens, Que decidem adorar o Deus Kunshu, O Deus da Lua, Kunshu que é o Deus egípcio da Lua, Que dá os poderes para o Cavaleiro da Lua, E que nessa história também dá os poderes para um grupo de lobisomens, Esses lobisomens são muito mais poderosos, Do que qualquer outro citado aqui nessa lista, Tudo isso graças aos poderes dados a eles, Pelo Deus Kunshu, Eles tem total controle dos seus poderes, E as suas transformações, Além também de ter a armadura dos deuses, Que deixam eles muito mais poderosos, Por mais que eles tenham todo esse poder, Eles não podem ser considerados divindades, Mas mesmo assim, Deram muito trabalho para os Vingadores. Número 2, Temos agora, Homens Lobo, Os homens lobo, São uma raça inteira criada por uma única divindade, O Deus Lobo, Varkolak, Esses homens lobos, Eram considerados como criaturas divinas, Seres com poderes de deuses mesmo, Eles escravizavam outros povos, Inclusive os próprios humanos, Há praticamente milhões de anos atrás, Cada um desses homens lobos, Eram mais poderosos, Do que qualquer outro lobisomem, Da Marvel, Eram seres demoníacos, Que representavam a mais pura maldade, Os integrantes mais poderosos, Dos homens lobo, Eram o Garm, O cão do inferno, Uma besta monstruosa, Ou o Likhan, O cão da caça, O mais cruel do grupo, E Gaueko, A besta da noite, E como eu disse cara, Eles eram tão poderosos, Que apresentavam ameaça, Até mesmo para deuses, Número 1 então, Temos o Var Kolak, O deus demônio lobo, Ele é o criador, De todos os lobisomens, Aqui da terra, Ele é basicamente, O deus dos lobisomens, Ou seja, O senhor supremo, Quando a gente fala, De licantropia, E tem também, Uma parte da sua origem, Ligada a serpente do mundo, E ao Fenrir, Aquele lobo de Asgard, Então ele é ligado, A essas criaturas poderosas, Também da mitologia nórdica, Das histórias do Thor, A sua origem ainda, É um verdadeiro mistério, O que se sabe, É que ele é uma verdadeira ameaça, E são poucos os personagens do universo, Que conseguem destruí-lo, No mito da história dos lobisomens, É dito que Var Kolak, E os homens lobos, Foram derrotados pelos humanos, Mas isso é apenas um mito, Então está aberto, A diversas interpretações, Ele sem dúvidas, É um lobisomem mais poderoso, De todo o universo, E nenhum outro, Vai conseguir atingir, O seu nível de poder, Ele também, Ao que parece, Pode ser um descendente direto, Dos próprios asgardianos, Então meio que um deus asgardiano também, Talvez descendente até do próprio lobo Fenrir, Mas e aí cara, Gostou de saber um pouco mais, Sobre esse mundo dos lobisomens da Marvel? Se gostou deixa o like, Se inscreve no canal, Vou deixar outros dois vídeos aqui legais, Para você assistir também, Até amanhã, Valeu!